Música Teve início o maior evento da história da cidade de Lauro Miller, a festa do agricultor. A abertura oficial do evento ocorreu nesta quinta-feira, dia 18, com a presença do prefeito Valdir Fontanella e de outras autoridades. Um bom público esteve presente e pôde visitar os diversos expositores que apresentam os seus produtos. Os visitantes ainda podem aproveitar o parque de diversões e fazer um lanche nos food trucks espalhados pelo evento. No primeiro dia do evento, houve a escolha da Rainha da Festa e o show nacional com Bruna Viola, que animou a plateia. A festa continua nos próximos três dias, com os shows nacionais de Taeme Tiago e João Neto e Frederico. No domingo, o show com Tê Barbaridade irá encerrar o evento. Confira toda a programação no portal Sul em Foco. Tê Barbaridade irá encerrar o evento.